Hoje, o Brasil tem um Ministério dos Povos Indígenas, criado em janeiro de 2023, após indicações do Grupo de Trabalho de Transição. Uma necessidade para os povos originários, que sofreram um genocídio durante a colonização portuguesa, e ainda hoje enfrentam o esquecimento histórico e a luta por território no Brasil. Outra iniciativa federal aconteceu em 1967. A partir da Lei 5.371, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, foi criada para atender a demarcação de terra, o auxílio na elaboração de políticas e o acesso a direitos sociais. Outro acontecimento na luta dos povos indígenas foi a Constituição Cidadã. Com ela, em 1988, o direito da população indígena sobre os territórios em que viviam, muito antes de existir o Estado brasileiro, estava garantido por lei. É dessa época a cena em que o líder indígena Ailton Krenak, durante a Assembleia Constituinte no Congresso Nacional, se manifesta pintando o rosto. Que saiba respeitar um povo que sempre viveu a referia de todas as riquezas, um povo que habita carros cobertos de falha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado no sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Mas, nos últimos anos, diante de novas interpretações da Constituição Federal, a tese do Marco Temporal sobre a demarcação de áreas indígenas propõe outro entendimento. Que essas áreas em que viviam no ato da promulgação da Constituição de 1988 são as únicas que devem estar sob o domínio dos povos indígenas. Essa interpretação ameaça os direitos dos povos indígenas, como podemos observar nas manchetes do início de 2024. Força Nacional faz segurança em área onde disputa por terra entre indígenas e agricultores deixou quatro feridos em Guaíra, via G1. Estamos provando que a presença do garimpo gera morte, gera insegurança, gera violência, via agência GOV. A violência contra os guarani em Guaíra e Terra Roxa cessará apenas quando a terra estiver totalmente demarcada e sem invasores. Via Conselho Indigenista Missionário A negação histórica e violenta contra povos originários tem sido recorrente e não são raras as notícias de invasões, desmatamentos e assassinatos. Ao mesmo tempo, há resistência. Como manifesto das primeiras brasileiras, as originares da terra, a mãe do Brasil é indígena. Nós, mulheres indígenas, estamos em muitas lutas em âmbito nacional e internacional. Somos sementes plantadas através dos nossos cantos por justiça social, por demarcação de território, pela floresta em pé, pela saúde, pela educação, para conter as mudanças climáticas e pela cura da terra. Nossas vozes já romperam silêncios imputados a nós desde a invasão do nosso território. Para falar sobre negacionismo histórico e povos originários, a partir dos discursos que circulam sobre esse tema, hoje nós vamos conversar com o professor da UFO e doutor em linguística Israel de Sá. Sejam muito bem-vindos nossos ouvintes ao Ciência ao Pé do Ouvido, o podcast de divulgação científica da UFO. Bom, então eu gostaria de começar dizendo para os nossos ouvintes que eu estou bastante feliz, porque estamos recebendo hoje um convidado que é meu professor no doutorado, o professor Israel, e que também foi professor de muitos aqui da equipe, como o Tuani, que faz entrevista hoje com a gente, o Euler, que está na captação de áudio. Então, muito obrigada, Israel, por ter aceitado o convite. Jelen, eu que agradeço. É um prazer enorme participar desse podcast, que é bastante importante para a ciência brasileira. Então, Israel, começar aqui já perguntando para o senhor um pouco mais sobre a sua vida, né? Fora do Lattes, para você contar um pouco mais sobre os nossos ouvintes, sobre o que você faz, sobre o que você tem a contar mesmo aí do que você faz na sua vida, mas nesse sentido. É, a gente gosta de pedir tanto para você apresentar quem é você no Lattes e fora do Lattes também, para os nossos ouvintes. Bom, eu sou professor do Instituto de Letras e Linguística aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Minha formação é em Letras, na UNESP de Araraquara. Fiz mestrado e doutorado em Linguística na Universidade Federal de São Carlos. Trabalho mais ou menos com o tema que a gente vai abordar hoje, meio que desde sempre, desde a iniciação científica. Sempre gostei bastante da articulação entre linguagem e história. Então, desde o início, eu fui trabalhar com questões relacionadas à ditadura civil militar brasileira, produção de memórias da ditadura. Isso eu desenvolvi durante todas essas pesquisas de mestrado, doutorado, iniciação científica e continuei trabalhando com isso depois na docência, né? E tenho tentado pensar, a partir disso, a constituição do autoritarismo contemporâneo. Fora do Lattes, gosto bastante de história. Então, tenho lido bastante coisa sobre história. Eu gosto de literatura, mas gosto também de música, de rock, gosto de futebol, gosto de bar. É dessas coisas. A pesquisa de Linguística e Histórica, elas são diferentes? Tem métodos diferentes? Elas têm métodos específicos. Eu trabalho numa área que é dos estudos discursivos. A gente chama, normalmente, de análise do discurso. Numa vertente que é dos estudos discursivos fucotianos. Nós nos valemos bastante do diálogo com a história, mas para pensar uma articulação com os processos discursivos. Acho que o nosso trabalho é bastante próximo. Acho que um vale do outro para as suas reflexões. Mas, no campo da linguística, nossa problemática se dá bastante em torno da linguagem. Pensar como se dá a produção dos discursos e de que modo esses discursos possibilitam construir a história, produzir as narrativas históricas. Então, é sobre isso que eu tenho tentado pensar um pouco da história brasileira. Então, já pegando o gancho, você acabou de falar que estuda o discurso. Queria te perguntar como você pode explicar para os nossos ouvintes que não conhecem essa área, o que é discurso? Bom, o discurso é bastante, acho que é um pouco difícil a gente pensar, mesmo pensando conceitualmente no âmbito da universidade. Eu sempre falo nas nossas aulas de linguística, nas aulas de análise de discurso, uma primeira coisa que é um exemplo. Quando a gente se depara com alguém e, pela primeira vez, encontra uma pessoa e conversa com ela por 10 minutos sem que fale de qualquer tema que seja relevante de ordem política, de ordem social. Mas sempre saímos dessa conversa taxando, rotulando essa pessoa, dizendo que ela tem determinado posicionamento político, determinado posicionamento social, determinado posicionamento religioso. E isso se dá justamente pelo modo como cada pessoa concatena as palavras, organiza as palavras, como ela seleciona os modos de dizer. A partir de determinados posicionamentos que são históricos, são políticos. sempre pensamos que falamos de determinados lugares. Esses lugares nos constituem historicamente, nos constituem socialmente e o discurso emerge dessas posições, das posições históricas, das posições sociais. Quando falamos isso, falamos cotidianamente, falamos de discurso feminista, de discurso homofóbico. Esses discursos se constituem na sociedade, circulam por meio de enunciados, por meio de palavras, por meio de textos. Então o discurso está implicando a nossa sociedade e implicando os modos de falar e de agir na nossa sociedade. Existem vários grupos de pesquisa no Brasil dedicados aos estudos do discurso. Na UFO, por exemplo, tem o LEDIF, o Laboratório de Estudos Discursivos Foucaultianos, vinculado ao Instituto de Letras e Linguística. O professor Israel de Sá e a jornalista Jelen Borges fazem parte do LEDIF. Esse grupo se dedica à investigação de questões discursivas, atravessadas por aspectos sociais, históricos e culturais, a partir de leituras da obra do filósofo francês Michel Foucault. O grupo tem reuniões de estudos e também promove o LEDIF Convida, que são conferências com pesquisadores convidados. Os interessados em saber mais sobre o LEDIF e sobre os estudos discursivos foucaultianos podem seguir o Instagram, arroba ledif.ufo. A sua pesquisa de pós-doutorado é sobre a constituição discursiva do indígena nas políticas públicas do presente, dos restos, entre aspas, da ditadura à formação do autoritarismo contemporâneo. Ela ainda está em desenvolvimento, mas o que você já pôde observar até agora? Essa pesquisa, na verdade, eu finalizei ela em metade do ano passado, em agosto do ano passado. É uma pesquisa que é derivada de um projeto um pouco maior, que eu desenvolvo na pós-graduação, na pós-graduação, com alunos de iniciação científica, para pensar a formação desse autoritarismo contemporâneo a partir de uma articulação com a ditadura civil-militar brasileira. A ditadura civil-militar que o professor Israel citou teve início com o golpe de 1964 e foi um dos períodos mais turbulentos e sombrios do Brasil. O regime político exercido por membros das Forças Armadas centralizou o poder político e administrativo nas mãos de militares e teve cinco mandatos durante 21 anos. Quando o professor Israel fala sobre as políticas autoritárias desse período, não se trata de um exagero. Durante os anos de chumbo, como são declarados historicamente, houve censura, restrição à liberdade, repressão e perseguição aos opositores, além do uso de mecanismos legais para instituição de leis que se sobrepunham à Constituição Federal. A mais conhecida dessas ações foi o Ato Institucional nº 5, o AI-5, decretado em 1968 durante o governo de Arthur Costa e Silva. O ato fechou o Congresso e é conhecido como a conclusão da implantação do autoritarismo no Brasil. Foi uma ferramenta de intimidação pelo medo que sustentou o regime. A ditadura perdeu força com o passar dos anos e as intrigas internas causaram desgaste entre militares. Em 1985, com o movimento popular Diretas Já e constantes pressões, foi eleito o presidente Tancredo Neves, encerrando assim o período da ditadura militar. Neste ano de 2024, em que se completam 60 anos do golpe, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou a campanha pedagógica Sem Memória Não Há Futuro. Em uma mobilização com ministérios, movimentos sociais, acadêmicos, artistas e comunicadores estão sendo organizadas ações conjuntas em todo o país para que o passado não seja uma ameaça ao futuro do Brasil. Mais informações no site www.gov.br.mdh Alguns autores, historiadores, filósofos têm pensado o modo como a ditadura, ainda que tenha, num período deixado de existir politicamente, ela permanece num funcionamento social. seja nas práticas autoritárias policiais, seja nas práticas autoritárias governamentais e é justamente nesse ponto que eu tento pensar os restos da ditadura. Tem uma pesquisadora da Unifesp que sempre diz que quando a gente pensa o termo civil-militar da ditadura não é apenas para pensar a participação de civis durante o processo ditatorial, mas ela tenta pensar sobretudo o modo como a população civil, setores da sociedade civil foram importantes para a manutenção de um certo autoritarismo no pós-ditadura, foram importantes nessa transição inacabada da ditadura. E é justamente esse ponto que eu tenho tentado pensar e o modo como isso afeta populações, grupos que são historicamente marginalizados, como os indígenas, como as populações negras, como as mulheres, como a população LGBTQIA+. Então é justamente nesse ponto que eu tenho tentado trabalhar e especificamente nesse momento pensar como essas políticas autoritárias que têm uma ancoragem na ditadura, no período ditatorial, reverberam nas práticas de demarcação de territórios indígenas, no roubo de terras indígenas, fundamentalmente ancoradas pelas políticas públicas. Bom, a Tuani já começou a te perguntar sobre a pesquisa de pós-doutorado, então você já entrou numa questão que foi quando estávamos lá em Niterói no encontro da Enampol, que foi a primeira vez que eu te abordei dizendo, nossa, acho que isso daria um programa bem interessante, porque eu ouvi você falando sobre negacionismo histórico e sobre a questão dos restos que a Tuani já perguntou. Então, nós, jornalistas de ciência, estamos há bastante tempo falando muito em negacionismo científico, porque acendeu muito na nossa história mais recente, mas eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre o que é negacionismo histórico, principalmente relacionado aos povos indígenas. Essa pesquisa que me levou a pensar um pouco essa ideia do negacionismo histórico, essa articulação do negacionismo histórico para a promoção de uma política de restos da ditadura, nesse funcionamento do autoritarismo contemporâneo, se deu justamente porque a gente vivia, ainda vive, mas viveu um momento de crise sanitária que desencadeou num forte negacionismo científico, num negacionismo da vacina, e foi produzido um dossiê numa revista chamada Revista Araripe de Filosofia sobre negacionismo, e me chamaram para falar dessa articulação na história, negacionismo, pensando justamente no modo como se dá um falseamento da história. Então, a minha ideia era pensar de que modo o falseamento da história produz um certo modo de agir no presente, né? Então, a minha pesquisa foi pensar, articulando essas discussões sobre o negacionismo científico, o negacionismo da pandemia, pensar como se dá os processos de revisionismo do período ditatorial, os processos de falseamento da história do período ditatorial, que acabam por incidir em diversos campos do discurso, seja no discurso efetivamente histórico, pensando aí a institucionalização da história, o campo dos historiadores, seja na prática escolar, seja na prática midiática, que vão falar da ditadura sempre acentuando determinados aspectos, mas silenciando muitos outros desses aspectos. Um desses aspectos que é muito silenciado, e foi durante muito tempo silenciado, é a violência que o regime ditatorial efetuou contra as populações indígenas, seja efetivamente a violência da repressão por meio de tortura, por meio de assassinatos, seja a violência por meio do roubo de suas terras. No grande projeto ditatorial que era o desenvolvimento do interior do Brasil, construção de rodovias, construção de diversos ícones da construção civil do período ditatorial, que acabavam por afetar esses indígenas. E somente a partir dos trabalhos das comissões de verdade que se estabeleceram no Brasil já a partir de 2011, é que se começou a levantar efetivamente os dados dessa violência contra os povos indígenas. E o relatório da Comissão da Verdade Nacional apresenta para a gente que pelo menos 8 mil indígenas foram mortos durante o período ditatorial, seja por ação direta ou indireta do Estado repressivo. E é justamente a partir daí que eu começo a pensar de que modo essa violência, que é uma violência, de certo modo, oculta das nossas discussões no campo escolar, no campo midiático, no campo da história, acabam por se reproduzir, claro que não do mesmo modo, mas na contemporaneidade também por meio de políticas de supostamente desenvolvimento econômico do Brasil. Bom, e tudo isso que você traz faz a gente pensar muito na questão das relações de poder do Estado, mas você também pesquisa resistência. Até no Cartografias, um outro evento que tivemos em dezembro de 2023, você falou sobre o funcionamento da governamentalidade ocidental como modo de repressão do viver indígena e também analisou as práticas de resistência indígena ancoradas na memória. Então, você já trouxe essa parte da ditadura e como que isso reverbera até hoje, mas é nessa parte das resistências. O que você tem analisado? Se puder até falar de alguns exemplos de anunciados que você analisou. Uma coisa que é interessante a gente pensar quando trata, sobretudo de um ponto que é fundamental para pensar sociedades indígenas, que é o território, é o modo como se concebe a própria noção de território. E quando a gente entra num caso que para a gente é caro, todo mundo falou disso nos últimos anos, que é da questão relacionada ao marco temporal, a gente entra efetivamente num debate, mais que um debate, a gente entra num confronto entre duas perspectivas que pensam a territorialidade. De um lado, essa que nos ancora na sociedade, que é a perspectiva capitalista, neoliberal, vai pensar sempre o território como propriedade privada, como algo que é possuído, como algo que é da produção. Enquanto os saberes indígenas concebem a territorialidade, o território, de um outro modo completamente diferente. A sua relação com a floresta é completamente outra. É pensar mesmo a articulação do indígena, seja a floresta e com todos os seres que ali habitam. E também com uma certa religiosidade, uma certa ritualidade. O que está na base desse confronto justamente são dois, que a gente chama de dois regimes de saber completamente antagônicos. E quando se fala de território nesse debate, se fala de lugares que implicam noções de território absurdamente diferentes. Esse é o principal conflito. Quando a gente vê a discussão do marco temporal no STF, o que está em jogo é justamente essas duas concepções de terra. Uma que pensa o território como propriedade, de modo que mudança de lugar não se dá, não estabelece nenhuma diferença. Então, se eu tenho um território de 100 alqueires, esse território pode estar aqui em Uberlândia, mas pode estar lá em Manaus, não importa. Mas para o indígena isso importa. O seu território é aquele, porque a relação com a natureza, com o meio ambiente, com os seres que ali habitam é fundamental para sua existência. E aí, justamente isso que está em jogo. Então, quando eu tento analisar as práticas de resistência, eu tento pensar essas práticas de resistência a partir da constituição desses saberes específicos que são implicados pelas comunidades indígenas, pelas populações indígenas. A minha análise de enunciados são, ora, de enunciados que são produzidos por indígenas que estão, digamos, no campo acadêmico ou político. A gente tem diversos deles e, sobretudo, uma figura expressiva que é o Ailton Krenak. Ah, inclusive, já participou do Ciência ao Fé do Ouvido. Ah, ótimo. Do episódio 12, até convidamos os ouvintes que, de repente, não tiverem ouvido, voltem no episódio 12, primeira temporada, tem participação do Ailton Krenak. Ah, muito legal. Porque aí sim se efetivam narrativas específicas sobre o território, sobre o modo de viver nesse território e também tenho tentado olhar manifestos produzidos por indígenas, seja efetivamente manifestos políticos ou manifestos artísticos, que vão sempre estabelecer uma relação que é bastante específica, a relação do corpo, da existência indígena com o seu território, que não se dá na nossa sociedade capitalista, na sociedade ocidental. Território é uma coisa, ele pode ser dispensado se não serve para mais nada, enquanto para o indígena isso não se efetia. Bom, você já citou o Ailton Krenak, e tem uma parte no seu trabalho que você compartilhou com a gente depois, passei para a Tuani também, que você fala de confrontar o pensamento hegemônico pelo olhar do pesquisador ocidentalizado que desvia, que resiste. Então, quando estávamos até pensando nessa pauta, a gente pensou em te perguntar, abd, para você falar um pouco também da sua experiência como pesquisador, tratando desse tema, que é sobre povos indígenas, também durante a apuração. Eu cheguei a te perguntar se tinha algum pesquisador indígena no grupo. Então, como que tem sido essa experiência sua de pesquisador, trabalhando com essa temática, buscando outras referências? Esse trabalho, eu confesso que ele é bastante, para mim, ainda bastante difícil e também bastante incipiente, que é tentar, e eu acho que é uma coisa que é do nosso tempo, a partir, sobretudo, do que a gente tem chamado de, sei lá, talvez estudos decoloniais, que é tentar pensar esses saberes que são saberes constituídos fora dessa homogeneidade ocidental, capitalista, constituído em outros regimes de saber, produzidos por outros grupos, que não são aqueles que abarcam essa ideia de cientificidade que nos constitui, e tentar trazê-los para pensar a sua produção mais que isso, mais do que pensar um saber que lhe é próprio, tentar fazê-los funcionar no âmbito da academia. A gente tem vivido, já, talvez, nas últimas duas décadas, acho que mais ou menos isso, uma entrada bastante grande de sujeitos que sempre foram marginalizados do campo acadêmico, do campo científico, como as comunidades indígenas. A gente tem a entrada de muitos estudantes indígenas que, quando chegam à universidade, têm um choque. Esse choque, ele se efetiva, sobretudo, porque há um conflito de saberes, de regimes de saber. Porque a universidade, a nossa sociedade, rejeita seus saberes como saberes que também funcionam para a discussão sobre a territorialidade, para a discussão sobre o que é sociedade, para a discussão sobre o que é viver. Então, acho que o nosso trabalho hoje, tem sido meu, mas tem sido de muitos pesquisadores em diferentes áreas, é tentar mobilizar esses saberes e pensar como eles podem ser articulados no nosso campo. Que é, eu penso nas ciências humanas, na minha área da análise de discurso, na linguística, que é fundamentalmente europeu. A gente trabalha com pesquisadores, frequentemente franceses, e será que só a gente tem a dizer, será que só eles têm a dizer sobre cada uma dessas coisas? Então, acho que é esse o ponto. E daí a gente começa a questionar, inclusive, a própria ideia de ciência. A ciência, como ela se constitui, como ela pode ser também, como ela também pode englobar esses outros saberes. Então, é o Tom Krenak, ele critica essa ideia universal de ciência, né? Uma coisa que eu achei curiosa também, lendo o seu trabalho, foi sobre os usos das expressões povos originários ou povos indígenas, né? E hoje mesmo a gente estava conversando sobre território e terra. Quais são as diferenças entre usar uma expressão e outra? Bom, aí é a entrada efetivamente no que a gente pensa no campo discursivo, né? Para a nossa perspectiva de trabalho, a escolha dos termos, a escolha das palavras, a escolha das expressões, a organização sintática, ela não é aleatória, ela se dá efetivamente a partir desse lugar que nós ocupamos historicamente. Nós somos constituídos como sujeitos históricos, como sujeitos ideológicos, e é dessa constituição que selecionamos os modos de enunciar. Quando a gente vê esse debate, por exemplo, em torno do território da terra, e começamos a observar, por exemplo, a produção desses manifestos indígenas, ou mesmo de textos que a gente poderia chamar de textos mais acadêmicos, de indígenas, ou a produção de enunciados, de manifestos produzidos, por exemplo, pelo agronegócio, a gente vê aparecendo muito fortemente duas palavras. De um lado do agronegócio, a palavra terra, que vai justamente implicar. Eu tenho uma terra, possuo uma terra, então a ideia é da propriedade. De outro lado, a gente tem o funcionamento muito mais frequente da palavra território para designar o mesmo espaço. O mesmo espaço. Então, enquanto o agronegócio fala, essa terra é anomame, deve ser explorada economicamente, o indígena diz, eu tenho que defender meu território. A partir desses lugares é que os sentidos vão se constituindo. Então, para a gente, a ideia de que há um sentido das palavras que pré-existem é deixado um pouco de lado, a gente, claro, não ignora que os sentidos, que há sentidos que preenchem as palavras, mas esses sentidos não são plenos, eles são constituídos historicamente e se efetivam a partir desses lugares que enunciamos. Então, pensar território, pensar terra vai daí, pensar populações indígenas, pensar indígena e índio também implica essas diferenças que nos constituem como sujeitos. Esse seria um exemplo, então, do que é a análise do discurso mesmo na prática. Exatamente. A análise do discurso vai pensar efetivamente de que modo os enunciados que aparecem, nascem, surgem de determinados lugares que são históricos. Então, mais uma vez, essas escolhas não são aleatórias. A Dielen falou das minhas aulas, que eu dou aula no curso de jornalismo, na disciplina de leitura e produção de textos. Eu costumo sempre dizer para os alunos, logo nas primeiras aulas, que uma ideia que é bastante difundida, pelo menos no senso comum relacionado ao jornalismo, é a ideia da imparcialidade, a ideia da neutralidade jornalística. E eu sempre falo para os alunos para tomar bastante cuidado com isso, porque isso é bastante perigoso, porque não há neutralidade em nenhum modo de enunciar, nenhum modo de dizer. Porque sempre falamos de uma determinada posição. É a partir dessas posições em confronto que as palavras aparecem, os enunciados vão se constituindo, os discursos vão se formando. Quando a gente pensa, só para mais um exemplozinho, quando a gente pensa efetivamente essa ideia da formação das palavras a partir da relação com o discurso, é pensar efetivamente que numa dada época se permite, se possibilita dizer determinadas coisas que talvez antes não eram ditas. E aí pensar, por exemplo, a palavra indígena, ela é uma coisa bastante recente. Até pouco tempo atrás, não importava tanto a posição que você ocupava no embate político, todos diziam índio. Mas hoje se problematiza a questão do índio, a questão da nomenclatura índio a partir de uma dada essencialidade. Dizer, olha, índio é qualquer coisa, é essência produzida pelo europeu. Ele é um indígena. A mesma coisa, escravo, escravizado. Escravo indica uma essência, ele tem a essência de escravo, enquanto escravizado mostra a ação da escravização. Então, quando eu falo de um determinado lugar que critica esse processo de escravização, eu frequentemente vou enunciar escravizado. Há pouco tempo atrás, todos diziam escravo. Então é pensar que nossas épocas, a partir de determinadas problematizações políticas, sociais, no campo da universidade, nos levam a questionar também as formas de dizer. O plural também, né, nós estávamos comentando povos indígenas, porque não existe só um indígena no Brasil, um único povo. Então, quando a gente fala no plural, também marca essa diversidade de povos que vivem e que já viviam muito antes de existir o Estado brasileiro aqui nesse território. Exatamente, é pensar saberes que se constituem antes da colonização, né, povos que se formam antes dessa colonização. E uma coisa que sempre tem que tomar cuidado, e isso eu falo pra mim, sempre estou falando pra mim mesmo, ainda que falemos povos, a gente pluralize, é sempre a dificuldade pra não homogeneizar, né. Porque, ainda que eu fale povos, mostra essa diversidade, por vezes eu vou dizer que território pros indígenas, pros populações indígenas é tal coisa. Não sei se é exatamente a mesma coisa, certamente não é a mesma coisa pra todos esses povos, pra todas essas comunidades, pra todas essas populações, mas o que a gente busca identificar são regularidades que podem, né, o que é regular, o que é constante nesses diferentes Desses diferentes grupos. A outra pergunta que eu tinha aqui, ele respondeu. A gente adiantou algumas coisas que a gente tinha apontuado, então tudo bem, assim, se Israel tiver alguma coisa que a gente não perguntou e você quiser acrescentar ou deixar alguma indicação pra quem quiser saber mais sobre discurso ou sobre essa temática dos povos indígenas, negacionismo histórico, enfim, pra encerrar. Bom, pra encerrar, voltar um pouco pra essa questão própria mesmo do negacionismo histórico, que é pensar essa articulação mesmo entre história e memória, a gente viveu um processo transicional, né, da ditadura pra democracia, ou uma suposta democracia, bastante marcado pelo agenciamento dos próprios militares, por aqueles que estavam articulados ao regime civil militar, de modo que a gente teve uma transição que foi bastante abarcada pela formação e homogeneização, circulação de uma única memória, que era a memória oficial do regime, constituída num enunciado bastante característico que todos conhecemos, que é aquele esquecer e continuar, esquecer e seguir adiante. E pensar que esses processos de formação ou de imposição de uma única forma de memória nos levam também a um processo que implica todas as outras possibilidades de pensar a história. E é justamente esse modo de constituição da memória oficial que passa, mais uma vez, não só pelos historiadores, mas passa pela mídia, passa pela escola, passa pela nossa sociedade, faz com que hoje ainda tenhamos esses restos da ditadura, que faz com que a nossa sociedade, ainda que seja democrática, seja autoritária. Então é tentar pensar a partir disso e é pensar a formação desse negacionismo que nos implica como sujeitos ou como sociedade autoritária. Bom, Israel, parabéns pela pesquisa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e partilhar aqui com a gente todos esses saberes. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Bom, pessoal, esse é o momento em que você que segue o Ciência ao Pé do Ouvido nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela o que acharam do episódio e deixa seu comentário sobre as questões que envolvem os povos originários do Brasil. E segue a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no x, antigo Twitter, arroba ao pé do ouvido pode. E claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição. Quer perguntar alguma coisa, mandar recado ou indicação para a gente? É só enviar mensagem de áudio ou texto para o nosso WhatsApp. Nosso número é 349-9948-4655. Repetindo, 349-9948-4655. Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. Apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Tuane Santos, estagiária de jornalismo na Divisão de Divulgação Científica da UFO, e pela de Ellen Borges, jornalista também na Divisão. A comunicação imagética foi feita pela Tamires Dantas, estagiária de design. A supervisão do roteiro, inserções e divulgação nas mídias sociais está com Túlio Daniel, que é editor de ciência das redes sociais da UFO e editor de produção do podcast. Eu faço dupla com ele como editora de conteúdo. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio foi feita por Euler Reis. A edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. Esse episódio conta com áudios da Assembleia Nacional Constituinte, de 1987, disponíveis no YouTube, e da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, disponível no Facebook. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais! Ciência ao Pé do Ouvido